Está no ar o primeiro reality show de coquetelaria do Brasil. São dez participantes apaixonados por drinks em busca de um grande prêmio. Uma viagem incrível para a Europa para conhecer quatro sedes das principais marcas mundiais. Absolute, Ballantines, Chivas e Bifiter. E aí, prontos para abrir esse bar? Para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a história da coquetelaria, a gente tem uma convidada que já viajou o mundo através da sua arte. Pode entrar, Negrali! Oi! Negrali, conta pra gente, como é que você se sente nesse ambiente de bar? É tão bom, né, gente? Fazer comemorações... De falta ter disso. Ai, muita! E você gosta de uísque, Negra? Gosto! Tenho até medo de gostar tanto! Mas eu gosto! Bom, Negrali vai estar com a gente para esse momento do esquenta e depois para o momento do brinde final. A gente selecionou algumas perguntas, então a dinâmica do esquenta vai funcionar como um quiz e vocês têm que acertar as respostas desse quiz para garantir a vantagem de vocês. Quem ganhar o esquenta hoje tem uma vaga garantida na final do bar aberto. Não precisará passar pelo brinde final do episódio de hoje. Nossa, forte e direto para a final. Nossa, você tá doido! Este coquetel leva o nome de uma revista fundada por um grande escritor americano radicado em Paris. Letra A, Boulevardier. Letra B, americano. Letra C, The Millionaire. Então, virando em 3, 2, 1... A resposta certa é... Boulevardier. Letra A. Letra A. Não acredito. Parabéns, Ana Carolina. Ela comentou. Eu vou mudar e eu... Já faz um risquinho assim, ó. Não muda. Check, não esquenta. Aí eu vi ela pintando assim, falei, meu Deus, só falta ela estar mudando a letra. Parabéns. Obrigada. Segunda pergunta do nosso quiz. Esse coquetel foi criado em Nova York em 1894. Entre os ingredientes que constam na receita está o vermute. Qual é a opção correta? Letra A. Manhattan. Letra B. Martini. Letra C. Rob Roy. 3, 2, 1... Vira a plaquinha. Olha, eu acho que tá C. Eu ia falar assim, nossa, eu acho Martin Manhattan, tá muito normal esses nomes aí. Acho que é Rob Roy. Resposta tá correta. Terceira pergunta. Esse coquetel se popularizou nos Estados Unidos, ficou muito famoso na Inglaterra e atualmente é um dos coquetéis mais consumidos no Japão. Que coquetel é esse? Letra A. Highball. Letra B. Sex on the Beach. Letra C. Meme Taylor. 3, 2, 1... Valendo. A resposta certa é... Highball. Tem seu, tem seu. Flávio, pontinho. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Tá empatado. A autoria desse coquetel é disputada por muita gente, mas é certo que a primeira menção sobre ele surgiu no século XIX, nos Estados Unidos. Estamos falando de qual coquetel? Opção A, Moscou Mule. Opção B, Old Fashioned. E opção C, Margarita. Adoro esse primeiro, que eu chamo de Mule também. Mule, é. Moscou Mule. Nossa, eu amo. É o teu favorito desses três, você acha? É. 3, 2, 1... E a resposta certa é... Outro fashion. Esse coquetel se populariza entre os marinheiros britânicos por volta de 1860, mas tem sua primeira menção escrita no livro de Jerry Thomas em 1862. Letra A. Sidecar. Letra B. Whisky Sour. Letra C. Gold Rush. Em 3, 2, 1... Virou. O coquetel é o... Whisky Sour. Ei! Marie acertou duas. Ana Carla também aceitou duas. André também acertou duas. E Flávio acertou três. Portanto, o Flávio vai descansar hoje. O Flávio vai descansar hoje. Boa sorte pra vocês, tudo de bom, mas eu hoje vou dormir mais um pouquinho. Parabéns. Vai descansar, vai estudar muito, porque você já está no final. Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte. Quando eles falaram que a prova ia ser sobre a história dos drinks, a gente falou, ferrou. Agora o Flávio ganha, porque ele estuda muito essa parte de história. Para o brinde final de hoje, a gente tem mais um convidado. Como tem a ver com viajar, esse bartender viajou rodando o mundo. Trabalhou bastante tempo comigo. Carinhosamente eu chamo ele de Bubu. Então, por favor, Gustavo Romulo. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui novamente. Ainda mais numa semifinal, né? Uma semifinal ainda com três mulheres aqui. O Gustavo já conhecia o trabalho dele no Riot, então, meu, olha, cada vez melhor ver o programa. Hoje a gente vai trabalhar com o Ballantines, com a família Ballantines. O uísque tem essa profundidade, né? Esse sabor bem marcante. Você gosta de uísque, então? Eu gosto de uísque. Então, já que a gente está falando de história e já que a gente está falando de coquetéis, para o brinde final da semifinal de hoje, vocês vão ter que fazer um punch. Que é um dos primeiros coquetéis da história, né, Márcio? Sim, sim. A estrutura desse coquetel engloba uma viagem ao redor do mundo. Precisa ser utilizado qualquer destilado, água, cítricos, açúcar e especiarias. Não tem jeito errado, desde que esteja equilibrado dentro do coquetel de vocês. Cada punch pode ser feito de uma forma diferente, utilizando essa estrutura básica. Bom, e hoje vocês têm à disposição Ballantines Finals, que tem um equilíbrio de vários ingredientes, entre eles chocolate ao leite, maçã e caramelo. A gente tem também o Ballantines Bourbon Finish, onde ele passa pelo processo de barricas selecionadas de bourbon, onde traz essas notas mais de caramelo, peras maduras e maçãs. Ele é um scotch whisky finalizado em barris de bourbon e agora Ballantines 12. Tem notas de mel, sabores florais e um toque amadeirado. Equilibrem bem a acidez e o doçor, tá? Vocês estão com produtos aqui que possam trazer mais essa personalidade de vocês. E deixar a marca deles, né? Porque já que tá na semifinal, eu entendo que, tipo assim, você tem que deixar a sua marca, usar a sua intuição. O que te fez querer ser uma bartender? Boa sorte, tá, gente? Obrigada.